Eu fiz uma outra coisa aqui que eu achei interessante, até sem querer, mas depois eu fiz intencionalmente Que é começar, ao invés de tocar com a pulsação de música brasileira, que na música brasileira você sempre tem Dividido em 4, em 8, que é a pulsação, a subdivisão quadrada, binária No jazz já é uma coisa mais ternária Então você tem Você coloca essa subdivisão ternária, que é o padrão shuffle Então, colocar isso dentro do samba ou da bossa nova Fica bem legal, não toda hora, mas fica massa, de vez em quando você começar Fica bem legal, então invés de ser Na música brasileira é assim né, o jazz E como é que fica colocar um em cima do outro? Da mesma forma que no jazz dá pra colocar a subdivisão quadrada Você tá o tempo inteiro Na música brasileira também dá pra colocar aquele balanço do jazz né Então vamos ver se dá pra perceber ó E aí 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 Agora tentar swingar um pouco, ó. Se inscreva no canal. 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 Flamenco. 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 Olha só, só de articular diferente já muda. Vou paletar tudo, depois vou tocar ligando. Vê qual que você acha melhor. Paletando. Vê qual que você acha melhor. Ligando. Vê qual que você acha melhor. Eu gosto mais desse som legato. Então, você escolhe o que você vai fazer. Na aula passada eu mostrei aquela música Affirmation. Eu até gravei a base dela. Até salvo, porque eu achei bonito. E dá para fazer muita coisa ali em cima. Eu mostrei tudo. Essa live ainda está sendo editada. Vou colocar aqui depois. Mas hoje eu estava pensando em algumas outras ideias sobre ela. E vou mostrar aqui para vocês. Rapidinho aqui. Vou soltar aqui a base do Affirmation. E vou fazer para vocês verem. Tchau. 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 Tchau.